Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como enviar áudio pelo celular da LG no WhatsApp, beleza? Isso aqui é um LG, K41S, mas também serve para outros modelos de LG, ó Vocês vão abrir o WhatsApp de vocês aí, ó Aí vem nessa opção aqui, ó, tá vendo? Ó, meu número E aqui embaixo, ó, tem um botão com microfone, tá vendo? Pra vocês gravarem, é só vocês segurarem em cima desse microfone, galera, dessa forma aqui, ó Olha lá, já tá gravando, ó Se você arrastar pra cima, você fica gravando sem precisar você ficar seguro no botão, tá vendo? Aí pra enviar, você aperta aqui, ó Enviou Ou então você pode segurar e... Peraí que eu cliquei errado Se segura e vai falando e quando você não quiser falar mais, você solta e envia E se você clicar de novo aqui, ó Dá só um clique, peraí Ele vai mudar pra câmera, ó Você dá um clique e volta pra áudio Dá um clique e volta pra câmera E aqui você grava, você segura, ó Você grava áudio com a câmera Se você arrastar pra cima, você grava, fica gravando áudio, ó Usando a câmera dele, tá vendo? Aí fica contando o tempo aqui, ó Até esse círculo chegar do outro lado, né? Eu não sei se tem tempo ou não, galera Aí você clica ali pra enviar e pronto Espero que vocês tenham gostado dessa dica Tamo junto, valeu, galera E tchau Deixa o like aí e se inscreveu no canal Tchau, tchau Tchau